Eu estou fazendo aula de inglês, mas quando eu tento falar em inglês, eu me cago todo. Pô, mano, se tu... quando você tenta falar inglês, você se caga todo, a primeira dica é você fazer uma colonoscopia, um exame pra saber se você tem alguma disfunção intestinal, pra se... porque não tem muito sentido, né, falar uma outra língua e se cagar. Mas se você tá falando que sente medo, ah, eu me sinto medo quando eu falo inglês, brother, é enfrentar, velho. Muita gente tem essa... esse inferno, né, tipo, até consegue aprender o inglês, mas tem medo de falar. Sabe o que que é isso? O nome disso é perfeccionismo. E perfeccionismo, presta bem atenção no que eu vou falar, hein. Perfeccionismo é um dos maiores defeitos que alguém pode ter. Que isso, Felipe? Eu sempre falo que, nossa, eu sou muito perfeccionista e tal. É, tem muita gente perfeccionista mesmo, muita gente. É um defeito. Perfeccionismo é um defeito, não é uma virtude, não é uma qualidade, não é algo que te ajuda. Perfeccionismo é algo que te atrapalha, te prejudica e te puxa pra baixo. Então você tem que abandonar o perfeccionismo, porque você não vai ver ninguém que realmente consegue chegar em resultados legais, bacanas e atingir objetivos na vida que é perfeccionista, cara. É sempre alguém que chuta tudo pra frente. Tenta tudo. Se arrisca o tempo todo. E quando tá uma bosta, faz mesmo assim. E bota no ar mesmo assim. E fala mesmo assim. E vai aprendendo com as cagadas. Então, para com essa palhaçada ali. Eu sou perfeccionista. É, eu gosto de tudo muito perfeito. Achando que você tá abafando, que isso é legal. Isso é uma bosta. Tá te atrapalhando, tá te puxando pra trás. Então, para de querer fazer tudo certo. Faz as coisas errado, tá? Porque você vai aprender a fazer certo fazendo errado. Se você ficar perfeccionista, você nunca vai aprender. Arranca perfeccionismos dentro de você. Sai falando inglês errado, à torta e à direita. Fala errado com todo mundo, mano. Fala tudo errado, não importa. Uma hora você vai começar a falar certo. Alice, falar que é perfeccionista em entrevista de emprego. Exatamente. Uma das maiores bostas que você pode fazer se o seu chefe for inteligente. Se o teu chefe, se for aquela empresa que o maluco também não entende nada, o chefe também não entende nada, muda nada também. Você vai falar que é perfeccionista, ele vai achar bom. Eu não contrato perfeccionistas, por exemplo. Então, tipo, quando eu faço uma entrevista de emprego... Agora eu não tenho feito, né? Porque a NetoLab tá com uma equipe muito fechadinha e tal. Mas se a pessoa falar, eu sou muito perfeccionista, pra gente é... Então, não serve. Não serve pra gente, não serve pra trabalhar na NetoLab. A gente não quer perfeccionista. A gente quer gente que tenta, entendeu? Perfeccionista não tenta nada.